Banência! Eles sabem da importância desse resultado, Vilani. É a temporada inteira que tá em jogo aqui. Neymar. Neymar, vai com a bola em direção ao gol. Marcação forte em cima do Neymar. Neymar. Marco Verratti. Interceptado. Era bom o lance. Vem chegando bem o ataque. Olha só o gol! Puro tempo de reação, ele defende. Faz milagre cara a cara, Caio. A bola já tava em cima, mas ele fechou muito bem o ângulo. Bateu por cima, na área. Recupera. Dividida precisa. De Maria. Fica com a defesa. Bola interceptada. Linda enfiada de bola. Acerta na trave. E olha que ele veio cheio de graça. Por pouco ele não mete no gol, Caio. Se acerta, ia ter replay no Globo Esporte a semana toda, Vilani. Bela batida. É só tiro de meta. Boa interceptação. Ele leu bem a jogada. Verônica. Dividiu bem. Perdeu a bola. O time toca bem a bola. Vai mantendo a posse. Cruzamento na primeira trave. Testa pra fora. Passa perto do gol, Caio. Cabeceio forte. Bem posicionado. A bola acabou passando do lado do gol. Abre o jogo com Neymar. Cruzamento na área pro Mbappé. Vai sério de soco. Tira. Mbappé. Porta fechada. Bloqueia. De Maria. Marcação esperta. Ligada. Corta o passe. Entrada limpa. Precisa. Retoma na boa. De Maria com ela. Talbot desarma. Boa leitura de jogo. Levantou. Gol. Pra jogar tranquilo. Pra afastar qualquer fantasma, Caio. E a torcida merece ver o time saindo daqui com um bom resultado. Chegou pro gol. Chegou pro gol. Perdeu. 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 na marcação. Dá pra partir do contra-ataque. Boa chance pro gol. Perigo ainda pra defesa. Perdeu. 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 Olho nele. Perdeu. 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 Deu o bote. Neymar. Neymar. Dá pro De Maria. Por elevação. Chegou. Pra fazer. Bote preciso pra botar a ordem na casa. Afasta o perigo. Vai descendo pro ataque. O árbitro encerra o primeiro tempo 3 a 0 Cheiro de goleada 3 a 0 Vamos nessa, rola a bola, começa o segundo tempo Bora, Vilani, tô de olho neles Verônica Entregou a paçoca no lance Eles retomam a bola Mal no carrinho, que falta é essa? Tá bem longe a falta, ou vão lançar na... Tentou direto, passa perto do gol, veio de longe, Caio A falta foi bem batida, Vilani, mesmo sendo de longe, levou perigo Marquinhos Mbappé Neymar Deu a bola de presente Deu boa bola, bola, bola pra correr Tá marcado o impedimento Partiu cedo demais Marquinhos Cochilou, o cachimbo caiu, perdeu a posse Vai ganhando o campo Dá a bola de graça Dá a bola de graça Tá no campo inimigo Kimpembe Leobenga jogada, intercepta Mbappé abre pelo lado Tá com ele Que chance, Mbappé Defesaça A bola saiu É arremesso Deixaram a lateral livre Quero ver, é pra fazer Defendeu Mas que molezinha Tranquila a defesa do goleiro, Caio Ele foi muito displicente no lance, Vilani Deve tá com vergonha agora Neymar Ih, entregou de presente Olha a chance do contra-ataque O contra-ataque avança Pra fora A finalização passa perto do gol, Caio O contra-ataque foi bem construído, Vilani Não entrou por detalhe Florenzi Recuperam a posse da bola Gueyer Neymar Pega o goleiro Boa defesa Sai pela linha de fundo Escanteio Bateu Escanteio curto Tenta sair Mas tá pressionado Falta marcada Mauro Icardi Neymar com ela De Maria Neymar Combate limpo na bola Boa bola Boa bola Pra correr A arbitragem foi firme Não marcar o pênalti E a torcida Não gostou dessa decisão Pressionou bem Pressionou bem e cortou Pode vir o cruzamento dali Intercepta na área O passe Bom passe Mais um na conta dele Passe perfeito Olha o perigo Valoriza Tem perigo Pegou Olha o rebote A bola bate nele Sai Arremesso Aparece bem e corta O arremesso Vai bem o goleiro Agora sai pra fazer A defesa Caio Hoje não é o dia dele Vilani Mas também não vai Deixar passar tudo Recupera a bola Um silêncio Ensurdecedor Da arquibancada Todo mundo sentado Calado Vendo o jogo Na apreensão Mas com uma atuação Como a de hoje Fica complicado De apoiar o time A enfiada Era venenosa Ele aparece e corta Boa recuperação A posse de bola É deles Corda A defesa Na área Tem espaço Pode vir o contra-ataque Saída perfeita Do goleiro Nos pés Pra salvar E fazer a defesa O bote Foi tão preciso Que não deu nem tempo De reagir Ganha um após Da bola A pita Ao ar A pita A pita Obrigado.